Fala família! Luiz do Kuno na área! Estamos aqui novamente no canal para falar sobre um assunto bem barra pesada, mas que é importante que vocês tenham total noção sobre isso. Nada mais é do que os maus tratos em animais e quais efeitos que eles podem causar nos nossos animais de estimação e como que a gente pode atuar em relação a isso, para melhorar cada vez mais a vida deles. Infelizmente, a cada dia recebemos mais notícias sobre animais sofrendo maus tratos por aí. E não quer dizer que os maus tratos estão cada vez aumentando mais. É que, felizmente, nós temos mais acesso a essas informações e sabemos cada vez mais como agir e também como acabar com isso. E vocês vêm me procurar cada vez mais sobre isso e eu gosto de ajudar muito em relação a esse problema que são os maus tratos de todas as formas possíveis. Doando alimentos, doando roupas, doando caminha, doando todos os materiais que eles precisam e que, para mim, é o mais importante poder compartilhar informação com vocês e mostrar como que a gente pode atuar em relação a isso. Recentemente, muitos de vocês vieram falar comigo sobre como agir com animais que já sofreram maus tratos, que foram adotados e que hoje vivem um pouco medrosos, meio enclausurados dentro de casa. Quais são as coisas que a gente pode fazer para melhorar a vida deles? E é sobre isso mesmo que eu vou falar um pouquinho para vocês nesse vídeo. Primeiro ponto que eu quero que vocês levem muito em consideração, e é isso que eu falo para todo mundo que vem falar comigo sobre isso, que é a ideia da memória que os nossos cães têm em relação a essas coisas ruins que já aconteceram. Claro, muitos casos que eu já passei, que eu já pude presenciar, já pude trabalhar e ajudar, responderam dessa maneira. Mas, claro, podem haver muitos outros casos por aí que vão respeitar e vão seguir outras formas de trabalho que vão precisar ser feitas. Então, o que eu quero que vocês levem em consideração é que os nossos pets não vão ficar remoendo as memórias ruins como nós, seres humanos, fazemos. Ficar pensando, Nossa, eu sofri, bateram em mim, me enclausuraram, me prenderam numa casa, me prenderam numa corrente e por aí vai. Os animais vão pensar sempre na sobrevivência. Eles vão querer sempre sobreviver e prosperar. Tentar completar todas as suas necessidades básicas. Se alimentar, se reproduzir, descansar e por aí vai. Então, eles não vão ficar pensando, Nossa, como minha vida está ruim ou como minha vida foi muito ruim. Eles vão pensar sempre em viver. Se a gente começa a criar uma atmosfera onde ele vira um coitadinho, que sofreu maus tratos, que passou por uma situação ruim e por aí vai, ele vai viver naquela atmosfera e vai começar a se comportar da maneira pior possível. Que é aquele cachorro que vai ficar sempre introvertido, sempre quieto no canto dele, quando parece gente nova na casa, quer latir, quer atacar, mas, na verdade, ele é totalmente inseguro. Mas, claro, pessoal, a gente tem que levar em consideração que podem ficar traumas no dia a dia dos nossos pets, sim. Eles podem associar coisas ruins que eles vivenciaram com ferramentas, com alguns objetos e toda vez que eles veem aquilo, eles se apavoram. É essencial que você leve o seu animal de estimação para o contato direto com esses objetos ou ferramentas ou seja lá o que for, que eles estão um pouco mais traumatizados de uma maneira bem sucinta, bem tranquila. Se você precisar de muito tempo, normal. Muitos dos meus clientes passaram muitos meses, anos, para até perder todo o medo que eles tinham. Então, faça isso com muita repetição, paciência e atitude para que dê certo. Simples. Se ele tem medo de uma vassoura, você deixa a vassoura lá perto e você pode construir uma aula, construir um treino ali do ladinho e ele podendo perceber que a vassoura não vai fazer mal algum. Ah, mas se o problema é a guia, a mesma coisa. Você estimula uma brincadeira gostosa do ladinho da guia e com o tempo, você vai colocando e tirando, colocando e tirando até você sentir que ele não tem mais medo nenhum. Ah, mas e se o medo for pessoas, o ser humano? Também, galera, a mesma coisa. Se você está com um problema de chegar perto do seu cachorro, é com muita calma que você vai conseguir chegar até lá. E sempre mostrando que coisas boas podem acontecer sempre que ele se aproximar de você. Seja um petisco, seja um carinho, seja um brinquedo que ele adora, seja o potinho de água, seja a caminha dele, uma roupinha gostosa, tudo isso pode servir como recompensa. E aí ele vai percebendo que toda vez que você aparece, as coisas essenciais ou as coisas legais ou tudo acontece. E aí ele vai ficar muito mais contente com a presença do ser humano perto dele. Então, galera, a melhor coisa que a gente pode fazer para um animal que já passou por maus tratos é submeter uma rotina de treinos diários, exercício, disciplina, afeto, muita repetição, paciência, atitude, os comandos básicos, comandos um pouco mais avançados, brincadeiras, enriquecimento ambiental e por aí vai para que aquela vida seja muito mais enriquecida, tenha muito mais coisas para ele fazer. E assim, todas as memórias ruins vão sendo cada vez mais apagadas do dia a dia dos nossos pets. Cara, fazendo isso, você vai ter uma melhora gigantesca no seu caso de um animalzinho que já passou por algum tipo de maus tratos, já passou por algum tipo de coisa ruim na vida dele. Mesmo cães e gatos que já foram resgatados por mim, pela minha família, para ficar no sítio ou até mesmo em casa, já passaram por esse processo e se deram super bem. Até mesmo clientes que também tiveram casos muito similares a isso. E pessoal, pode ter certeza, dá super certo. E aí, entra uma coisa também muito legal da gente pensar. Tem muitos animaizinhos que nunca passaram por maus tratos nenhum, nunca passaram por situação ruim nenhuma, são tratados como coitadinhos e vivem com isso na cabeça. Se comportando mal, não tendo limites, fazendo o que quer com o dono, com a casa, com os objetos que ele tem e aí é a porta de entrada para muitos problemas comportamentais. Então lembre-se sempre, se você tiver uma atmosfera boa que faça com que o seu animal viva cada vez melhor, ele vai esquecer o que tem de ruim no dia a dia dele e vai trazer cada vez mais memórias boas. Mas se você viver numa atmosfera ruim, deixando com que ele tenha liberdade total, não tenha educação, tratando ele como um coitadinho, você vai ter muitos problemas comportamentais pela frente. E aí, galera? Problema, hein? Então vamos lá? Vamos trazer cada vez mais qualidade de vida para os nossos pets, sejam eles abandonados, maltratados ou não. É isso que a gente precisa ter em mente, galera. Sempre trazendo muito exercício, muita disciplina, muito afeto, muitos comandinhos legais, sejam eles cães, gatos, aves, fazer com que eles possam fazer coisas legais. E aí, eles vão esquecer cada vez mais as coisas ruins que aconteceram na vida deles. e com muita repetição, paciência, atitude, vocês vão ter animais cada vez melhores dentro da casa de vocês. E eu tenho certeza que esse vídeo vai brotar mil e uma dúvidas na cabecinha de vocês que já passaram ou passam por isso. Então, não deixe de comentar aqui no vídeo o que vocês passam, o que vocês já passaram, quais são as dúvidas que eu mesmo vou poder responder para vocês com toda tranquilidade ou até mesmo fazendo um outro vídeo sobre esse assunto para cada casinho desses. até porque o objetivo do canal é deixar com que todos os animais do mundo fiquem cada vez melhores vivendo cada vez mais em paz. Então, não deixe de se inscrever aqui no canal, deixar o seu like que é muito importante para que eu possa voltar aqui e produzir cada vez mais conteúdo para vocês. E é isso aí, vamos fazer esse canal crescer cada vez mais. Vejo vocês no próximo vídeo aqui do canal e até semana que vem, galera. Tchau, tchau!